Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Emoções o ano inteiro. Olá, bom dia! Já estamos de volta, né? Férias acabaram, a criançada já está aí de volta, a sua rotina escolar, todo mundo trabalhando. Fim de veraneio, é hora de retomar a rotina. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Na semana passada a gente trouxe a cobertura completa do Verão Viver Bem, foi um sucesso. Quero mais uma vez agradecer todos que participaram, todos os nossos parceiros. E já estamos aí na contagem regressiva para o verão do próximo ano, porque esse deixou muita saudade. No programa de hoje, gente, a gente vai trazer duas entrevistas bem especiais. Primeiro é sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu vou conversar com a doutora Ana Lucy, que é especializada nesse atendimento para esses pacientes. E a gente vai esclarecer muitas dúvidas. Tem muita gente levando os pacientes para serem atendidos em hospitais com anestesia geral e isso muitas vezes não é necessário. A nossa outra entrevista é a Kátia Nogueira, presidente do Vivenciar, um evento que acontece pela segunda vez aqui em Natal e que vai debater diversas questões relacionadas ao autismo. Você não pode perder. Como eu falei, são bem especiais as entrevistas do programa de hoje. O Viver Bem está no ar. O Viver Bem veio aqui na Arena Nordestão, em Piranji, para conferir um passeio-terapia das crianças da Casa do Valpaiva. Eles estão aqui hoje fazendo uma coisa que toda criança gosta, soltar pipa. A gente planejou para esse início de ano, já que janeiro é um mês de férias para eles e a gente acaba trabalhando com o projeto de férias também lá na classe hospitalar, certo? E a gente pensou em trabalhar com eles essa oficina de pipa, já que em janeiro é o momento que eles estão prontos para poder brincar na rua um pouco, com algumas brincadeiras e fazer o resgate da cultura popular de brincar na rua com alguns brinquedos que não são tão comuns como hoje em dia, já que a tecnologia vem tomando conta. Aí a gente também visa, como a gente trabalha a cada 15 dias no passeio-terapia, levando ele para os espaços fora da sala de aula. Então a gente uniu o trabalho da oficina de pipa com o passeio-terapia, que é um passeio que a gente sai para poder trabalhar fora, para que eles saiam um pouquinho dessa rotina do tratamento também e eles possam vivenciar um momento de lazer, um momento diferenciado e para eles é de extrema importância sair um pouquinho de todo esse espaço, vivenciar coisas que para eles às vezes não é possível, né? Não só pela foto, pelo tratamento, mas às vezes a família também não tem tempo de levá-los para algum ambiente para viver esse momento de lazer com eles. Então um momento de interação, de construir também com eles alguns conceitos sobre o lazer ou brincar, a importância do brincar para a aprendizagem deles também. Foi maravilhoso, foi muito bom e foi agradável. É, muito mais porque eu vou ao ar livre, conheço mais a natureza, saio com os amigos, não fico tanto em casa, na internet. Estou achando muito legal. Gente, isso é um momento tão importante realmente para eles, né? Porque não é o passeio pelo passeio, né? Isso é uma atividade terapeutizante, porque eles saem do ambiente, né? Do contexto hospitalar e virem para cá, né? A praia. Com relação à parte pedagógica, né? A gente não está apegado a nenhum conteúdo do currículo. Mas eles aprendem a história da pipa, né? O cuidado que a gente não pode soltar em todo lugar, de todo jeito. Resgatar essa infância aqui devido à era tecnológica, né? Eles estão tão presos e apegados a tablets, a computador. Então o passeio terapia, ele promove isso. Não só essa atividade lúdica, nem passear por passear, mas como efeito também terapeutizante, né? E antes de falar das entrevistas, a gente já tem revista nova saindo do forno, né? A revista Viver Bem, do mês de fevereiro, já está aí saindo do forno e começando a circular pela cidade. Quero lembrar também que você pode manter contato direto com a produção do programa através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. E lembrando também que você pode rever toda e qualquer entrevista que é exibida aqui no programa, lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br tvviverbem. Você já se inscreve no canal, né? E vai sendo notificado cada novidade que aparece por lá. Lá no YouTube a gente também produz algumas coisas específicas para a internet. Então você não vai encontrar só o que tem aqui no Viver Bem, não. Tem alguma dúvida sobre qualquer assunto, vai lá que eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta, porque já são quase 10 anos de produção, tem vários vídeos e aqueles vídeos que a gente já fez há vários anos atrás, muitas vezes servem de orientação para você. Então fica aí o meu convite hoje, né? Para que você se inscreva e siga o nosso canal lá no YouTube. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, que já já tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta agora para falar sobre odontologia. Quem tem pacientes com necessidades em casa, né? Seja autista, síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, tanto criança como adulto, tem uma certa dificuldade quando a gente chega nessa área da odontologia. E é exatamente por isso que existe uma especialidade específica para atender esses pacientes. E a doutora Lucy é uma dessas profissionais que atuam aqui no Estado com esse atendimento diferenciado para esse público especial. Bom dia, doutora Lucy. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Então, fala um pouquinho dessa especialidade. É odontologia especial, é isso? Como é que chama? É odontologia para pacientes com necessidades especiais. Qual o diferencial dela? Isso. A diferença dessa especialidade está no enfoque do atendimento, né? Tanto o dentista, que é especialista em pacientes com necessidades especiais, atende. Tem como atender uma pessoa que a gente chama de normativa ou típica, que somos nós, né? Uma pessoa que não tem necessidades especiais. Como ele pode estar habilitado, treinado, né? Para atender uma pessoa que tem uma necessidade especial de atendimento. Então, uma pessoa que tem uma criança ou um adulto que tem paralisia cerebral. Muitas vezes ele tem uma dificuldade de se deitar na cadeira odontológica por causa da deformidade da coluna, por causa da fragilidade. Então, a gente tem a habilidade de lançar meio, tanto de recursos tecnológicos, às vezes, como físicos, de conseguir adequar esse paciente na cadeira para conseguir atender. Saber qual é a necessidade dele, saber como é que a gente vai fazer aquele atendimento. E é muito diferente. E esse atendimento no consultório mesmo, no hospital. Que eu vejo também muitos pacientes sendo levados para o centro cirúrgico com anestesia geral para fazer esse acompanhamento. Infelizmente, acontece muito. Às vezes, o dentista não consegue fazer aquele atendimento no consultório e oferece para a família essa possibilidade de levar aquela criança ou aquele adulto para o ambiente hospitalar sobre anestesia geral para poder fazer o tratamento. Muitas vezes, isso não é necessário. Na realidade, na literatura, apenas 8% desses pacientes, assim, poderiam, deveriam, né, ser encaminhados para a anestesia geral. Porque realmente tem casos de pacientes que têm um autismo, um comprometimento muito severo, né? Um autismo com uma outra doença também, um outro problema, vamos chamar assim, que é melhor. E que a gente chama de comorbidades. Então, se torna um atendimento muito difícil. E aí, realmente. Mas, a quantidade de pacientes que deveriam, né, ir para a anestesia geral para fazer tratamento odontológico sob anestesia geral por uma necessidade especial deveria ser muito menor do que o que a gente vê hoje na realidade. Por falta, muitas vezes, do conhecimento. E agora, esse atendimento no hospital, no centro cirúrgico com anestesia geral termina gerando um risco maior para o paciente. Sim. Imagine que você precise ir em um dentista, pelo menos duas vezes no ano, para poder fazer limpeza, né, ver como é que está. E esse paciente, muitas vezes, que vai ao centro cirúrgico ou que tem uma necessidade especial, ele não, ele é um paciente um pouco mais difícil. Ele não permite, muitas vezes, que o familiar escove o dente dele. Às vezes, ele não consegue ter o autocuidado e não permite que a mãe ou o pai, o familiar escove o dente dele. Então, é, muitas vezes, muito crítica. Precisa, realmente, ele ir para o dentista um pouco mais do que duas vezes no ano, né, a necessidade dele ir para fazer limpeza é muito maior. E os tratamentos também, né, muitas vezes são várias extrações. Não tem nem condição de fazer um canal num paciente que não permite. Imagine você passar 40 minutos, às vezes, com a boca aberta para fazer um canal, né. E no consultório, como é que acontece esse atendimento? É feita alguma sedação? Isso. Aí, no consultório, o que a gente faz? A gente diminui bastante o risco, né, porque o paciente tem como ir várias vezes, de acordo com a sua necessidade, ao consultório. Às vezes, a gente marca até de dois em dois meses, três em três meses, por uma necessidade, realmente, de intervir ali naquele cuidado, né, contribuir com o cuidado que a família precisa ter em casa. E aí, se usa, eu tenho no meu consultório, no caso, né, eu uso uma sedação, que chama sedação consciente, por óxido nitroso, que não oferece risco. Só tem uma contraindicação, que é para quem tem problema pulmonar. E mais nenhuma. Então, não oferece risco de vida. Não, o paciente não tem, não precisa ser entubado. Ele fica acordado, mas ele fica absolutamente relaxado e permite que a gente consiga fazer o atendimento. em algum, só em pouquíssimos casos, é que a gente não consegue. Aí, sim, é que a gente manda para a anestesia geral. Cai bastante, né, o risco de vida do paciente. Também, muitas vezes, né, a quantidade de pacientes que precisam ir para a anestesia geral para fazer um tratamento odontológico, que é relativamente simples, né. Às vezes, é só a limpeza ali, né. Isso, imagine um paciente que é especial, o quanto ele pode cair, se machucar, precisar de anestesia geral para outros problemas, né. Ele vai estar também indo para a anestesia geral por causa de problema de saúde bucal, que é mais simples, né. Então... E esse acompanhamento, se começar o quanto antes, melhor, né. Ainda ali na infância, os bebezinhos, já dá para fazer esse acompanhamento para ir fazendo a higienização e não deixar que a saúde bucal fique comprometida. A gente fala em saúde bucal, a prevenção vem ali em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar. A gente chama de condicionamento. Quanto mais cedo, melhor a gente consegue condicionar essa criança. Então, ele entende que ali não é um canto que ele vai, né, sentir dor. E a gente tem, claro, né, as abordagens lúdicas com brinquedos. E eles permitem que a gente consiga fazer as aplicações de flú, as limpezas, ou até as restaurações, se for preciso. Doutora Lucinha, então vamos dar uma orientação para os pais, as mães que estão assistindo agora. Tem uma criança com essa necessidade, nunca levou no dentista, né, porque não conseguiu ainda. Como é que é esse primeiro passo? Como é que é esse contato inicial? Isso. Precisa realmente entrar em contato para poder marcar a sessão, né? Tenha em mente que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer esse atendimento, assim, atender a necessidade desse paciente na primeira sessão. Porque muitas vezes a gente vai precisar fazer esse condicionamento. Então, a gente aborda, vai preencher uma lista de coisas que eu preciso saber o que é que o paciente toma, muitas vezes, de medicação, como é que eu vou fazer essa intervenção. E aí a gente marca para o segundo momento. O paciente já vai relaxando, porque já vai vendo que, né, não é... Não tem nada demais. Não tem nada demais. Aí, no segundo momento, a gente já tem combinado com a família, visto com a necessidade, já tem como saber, né, como é que vai ser aquela abordagem. E aí, dependendo da necessidade, a gente já ceda o paciente com o oxinitroso e faz o procedimento inteiro. Então, o paciente... É um cheirinho. É um cheirinho. Então, o paciente sai do consultório com a boca toda limpa, pronta. Então, tudo que ele teria para fazer, ele já faz naquele momento. Se for restauração, extração, limpeza, tudo. E aí, ele está de alta, dependendo da quantidade de extrações. A gente também analisa, né? Por isso que tem que ter essa organização prévia. E aí, tem alta. E pessoas que não gostam muito do dentista, que sofrem muito, também podem recorrer a essa sedação? Também, também. Aquilo que eu estava comentando bem no início. Isso, isso. Os pacientes como nós, que chamamos de pacientes típicos, que não são necessariamente com necessidades especiais, também podem lançar a mão disso, né? Vai, tem muito medo. Ou acha muito desconfortável, se deita, relaxa, ou bota a mascarazinha. Pode até dormir, descansar. Quando eu terminar, eu acordo. Já está tudo pronto. Pode levantar. Boa coisa, doutora. Você pode me passar os contatos da odontologia especializada? Odonto especializada, né? Isso, isso. Sim, por favor. É o 849-8832-0563. E fica onde? Fica no Espaço América, no primeiro andar, na sala 124. Tem também no Instagram, como entrar em contato, né? Com o Odonto Especializada Natal, que vai ter também as informações lá, de onde é. E esse telefone também é meu WhatsApp direto, pode entrar em contato, quem precisar. Então, está aqui todos os contatos. E você também pode encontrar o Odonto Especializada lá no Guia Viver Bem, né? Que a gente seleciona sempre essas empresas que estão aí para atender a sua necessidade mais especial. Então, corre lá no Guia Viver Bem, que tem todos os contatos também para você. Muito obrigada, doutora Lucie. Parabéns pelo trabalho, né? Por ter abraçado essa causa. É muito bom isso. E seja sempre bem-vinda aqui ao Viver Bem. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Já, já tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta. Teve uma entrevista no bloco passado sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais. E essa entrevista, coincidentemente, também é dentro dessa linha. Estou recebendo Kátia Nogueira, presidente do Segundo Vivenciar, um encontro que vai reunir profissionais de todo o Brasil, tem até palestrante internacional, né? Para tratar diversas questões relacionadas ao autismo. Bom dia, Kátia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar o que é o Vivenciar para quem está acompanhando o Viver Bem. E, principalmente, né? Hoje é dia 8. Ainda dá tempo de participar? Ainda temos inscrições. Oh, coisa boa. Então, pode explicar. O Vivenciar é um evento que a gente traz para discutir, né? E vivenciar mesmo o que é o autismo, né? Como fazer a intervenção, como conduzir. E a gente traz um diferencial esse ano, que é os autistas, né? As pessoas com autismo no palco, tendo voz ativa. Então, a gente vai ter lançamento de um livro por um menino autista de 14 anos. Dois livros que ele tem escrito. Inclusive, eu vi o vídeo que ele postou, né? Isso. Ele mesmo teve a iniciativa de nos procurar e pedir para participar do evento. E uma banda de rock de Brasília, que são quatro meninos com autismo, que vêm também se apresentar. E aí, nós temos o... São quatro pessoas. A gente está aguardando o quinto para estarem no palco também, respondendo perguntas da plateia, de como eles se sentem, né? Porque eu acho que também a comunidade tem curiosidade de saber o que é que eles sentem e como eles se colocam no mundo. Porque a gente acaba tratando eles diferente, mas não entende por que a gente trata diferente. Então, eu acho que é o momento da gente tirar essa dúvida. Então, assim, aquela troca, né? Porque o vivenciar é marcado por essa troca. Então, vocês profissionais também terminam ganhando com esses depoimentos deles. Sim, porque eu acho que a gente tem muito a literatura que traz o que a gente vê neles, né? E eu acho que esse é o momento para eles dizerem como eles nos veem também. Como eles veem a intervenção, o que a intervenção faz ou modifica neles efetivamente. E o que eles gostariam que nós, comunidade, modificássemos para recebê-los melhor. Kátia, com relação ao diagnóstico, como é que está esse ponto? A gente vê hoje muitas crianças sendo diagnosticadas com autismo nos seus mais variados graus. O que é que mudou? Isso está acontecendo mais ou o olhar está mais aberto para esse diagnóstico? Ah, eu acho que o olhar está muito mais refinado para o diagnóstico, né? Antes você só via traços grosseiros, né? O que seria um traço grosseiro? Seria aquele autismo que depende muito, que tem um grau de severidade maior. Então era o único que chegava ao diagnóstico. Ou você demorava muito para ter o diagnóstico, precisava ter um diagnóstico prolongado, um acompanhamento prolongado por pelo menos 24 meses para poder ter o diagnóstico e essa pessoa ter direito à intervenção. Hoje não. Hoje se você fizer um diagnóstico ou procurar um bom especialista que conheça neurodesenvolvimento, que saiba os traços de desenvolvimento que são necessários para que esse indivíduo se coloque no mundo e troque com as demandas do mundo, esse diagnóstico sai em pelo menos 30 dias. Olha aí. Quais são os sinais que os pais que estão assistindo, eles podem observar? Ah, meu filho ainda é muito trabalho. Será que isso pode ser algum sinal? Tem alguma dica, alguma orientação para que essas pessoas possam buscar essa orientação e esse diagnóstico? Quando a criança está maiorzinha, uma criança de 4, 5 anos, então você diz assim, ah, ele nunca apresentou nada, nunca é muito difícil, porque o autismo é um transtorno que ele está instalado antes dos 3 anos. Então, depois dos 3 anos, podem aparecer sinais muito claros depois, já na demanda escolar do ensino fundamental, porque a demanda do mundo é maior para ele, a exigência do mundo é maior para ele, então ele tem muito mais dificuldade de se colocar. Então, é quando aparecem muitas vezes as falhas do autismo leve. Então, mas quando você vai fazer a avaliação e busca o desenvolvimento dessa criança desde tenra idade, você vê que ele já apresentava sinais que preocupavam esse pai, ou que esse pai dava um atendimento diferenciado para ele. E aí, é onde você ancora o diagnóstico. E o vivenciar, vamos falar da programação, o que é que vocês estão preparando, né? Porque a primeira edição foi sucesso total e agora vocês ampliaram. Isso, a gente ampliou de 4 horas para 21 horas. Hoje a gente tem 3 dias onde o primeiro dia será só de diagnóstico, né? Então, a gente vai falar do diagnóstico, vai falar da genética, vai falar de medicação. Então, vem profissionais da USP, do Hospital das Clínicas. E o geneticista é Prata da Casa, que é o Dr. João Nery, né? Então, vai ajudar a gente nessa parte genética, do qual o olhar genético que hoje a gente tem para o autismo. Depois, no segundo dia, a gente tem a intervenção precoce, que vem profissionais do Brasil que atuam bem nessa área de intervenção a partir de um ano, um ano e meio, que já tem esse olhar de o que fazer antes que esses sinais tragam prejuízos para esse indivíduo. E no terceiro dia, a gente contempla com o tema sexualidade, escola, inserção no mercado de trabalho e o espaço para as pessoas com autismo se colocarem para a comunidade. Então, é um evento que a gente contempla, desde a comunidade, aos profissionais, às pessoas que têm o autismo também. A gente quer trazer muitos profissionais engajados com o comprometimento da pesquisa e da ciência, mas eu queria deixar bem claro que a linguagem que essas pessoas trazem é uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Então, a gente não vai falar de cientificismo. A gente vai tratar de um assunto que precisa ser entendido por todos. Eu acho interessante não só as famílias, né? Que têm uma criança em casa com autismo, mas todo mundo precisa, né? Para saber como lidar no dia a dia, que a gente está aí nesse mundo integrando todo mundo na escola, né? E como agir quando um amiguinho do seu filho, por exemplo, tem autismo? Eu vi muito no depoimento do... Qual o nome dele? É João Guilherme? É, João Guilherme. Ele falando que ele não era convidado para a festa. Talvez os pais queriam proteção, mas não. Como agir nesse momento, né? Então, quanto mais informação, melhor para a gente integrar todo mundo. E saber também, às vezes, como você pode ajudar o seu filho a integrar melhor os coleguinhas da escola. Porque todos nós temos diferenças. Então, eu também tenho que ter flexibilidade para entender que o meu colega é inflexível. Porque dentro do diagnóstico do autismo, um dos sintomas, um dos comprometimentos é a inflexibilidade. Então, eu só falo sobre o que eu quero, eu só vejo o que eu quero. Só que o coleguinha que é típico, ele também não me aceita desse jeito. Então, a gente também trabalhar com as crianças ditas normais ou típicas, né? De desenvolvimento típico, que elas também têm que ser mais flexíveis para aceitar o diferente. Olha aí, Cátia, vamos passar os contatos. Onde é que a pessoa pode fazer a inscrição para participar? Então, o segundo Vivenciar, ele está com a inscrição na bio do nosso Instagram, né? Que é arroba focosintervenção ou no site da www.verboeventos.com.br barra vivenciar. Então, começa dia 13, 14 e 15. Onde é que vai acontecer? Isso, vai acontecer na escola do governo, no centro administrativo. É um local bem central, quem vem de qualquer área de Natal, do Rio Grande do Norte, está fácil a ser. Cátia, quero até agradecer, porque está rolando lá no Instagram do Guia Viver Bem, uma promoção. E você pode participar, você pode participar do segundo Vivenciar como convidado do nosso programa, né? Muito bom, olha aí. Quem se interessou pelo tema, corre lá no Instagram e procura a postagem desse sorteio que você pode participar do Vivenciar de graça. Olha que coisa boa. Obrigada, Cátia. Sucesso no evento. Estaremos lá para acompanhar isso. E eu fico muito feliz de você reunir tantas pessoas para debater um assunto que é tão importante. Obrigada também. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada para sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. E lembrando que você pode também acompanhar o nosso programa lá no canal no YouTube. youtube.com.br tvviverbem. Fica tudo lá disponível para você. Beijo. Próximo sábado, a gente se encontra mais uma vez. Eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Emoções o ano inteiro.